Não há dúvidas de que o Game Boy Advance foi um dos maiores acertos da Nintendo. A prova disso é que muitos de seus jogos continuam encantando pessoas até hoje, ganhando até uma sessão própria dentro do serviço do Nintendo Switch Online. A verdade é que tudo aquilo que a Nintendo conseguiu alcançar com o Game Boy e o Game Boy Color foi aperfeiçoado com o lançamento do GBA. E para celebrar este aparelho tão icônico, eu resolvi listar aqueles que consideram os 10 melhores jogos. Vamos lá? Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Se você já fez isso, então vamos para o vídeo. OK, vamos começar de forma polêmica aqui. Golden Sun não está no top 10 da maioria dos jogadores, mas estamos falando de um dos mais fantásticos RPG já feitos. Aqui temos uma história muito rica que conta com vários personagens inesquecíveis. A mecânica é muito bem feita e o combate conta com um modelo que encanta os novatos em JRPGs. É um game que vale estar na sua biblioteca. Não dá para deixar de lado um jogo de estratégia de uma franquia tão icônica. Ao invés de um port ou uma sequência, o Game Boy Advance recebeu um game totalmente novo, que traz a história de um grupo de crianças que tenta voltar para casa. Para falar a verdade, se você jogou um game de Playstation, saiba que aqui há diversas melhorias, incluindo mais jobs, mecânicas melhoradas e novas habilidades. É um jogo imperdível. É difícil fazer uma lista de games dos portáteis da Nintendo sem citar Pokémon. OK, possivelmente você deve pensar que eu colocaria FireRed ou LeafGreen. Mas não dá para esquecer que Pokémon Rubi e Sapphira trouxeram diversas inovações para a franquia, incluindo coisas que duram até hoje, tais como as habilidades e naturezas. Além disso, temos uma mudança bem importante no visual. Blaziken foi um teste de até onde os fãs aceitariam um novo design de Pokémon e, graças a ele, temos ótimos designs nas gerações posteriores, como é o caso do Lucario. Tá, não dá para dizer que este é o jogo mais bonito da franquia Mario Kart, mas as pistas deste game são excelentes. Além disso, o jogo contou com ótimas opções de multiplayer e permitiu que os jogadores desbloqueassem 20 pistas de Super Mario Kart, o que aumentou ainda mais o empenho dos jogadores para ter tal recompensa. Além de começar uma tradição nos demais jogos da série. O sétimo jogo da série Fire Emblem veio do GBA, que serve como uma ótima porta de entrada para a franquia. É um jogo bastante desafiador, que tem uma IA muito boa e ótimos mapas, além do sistema de vantagens e desvantagens de armas que continua até hoje. Além disso, o game também tem o permadeath, que faz com que você sinta mais peso nas suas ações, já que pode perder um companheiro de batalha para sempre. De todos os remakes que a série Final Fantasy possui no Game Boy Advance, nenhum chegou aos pés de o que foi feito com a conversão do que era conhecido no ocidente como Final Fantasy 3. Sim, a numeração precisou ser alterada para seguir os lançamentos japoneses. Aqui temos melhores gráficos, melhor som e um gameplay excelente. Afinal, não podemos esquecer que estamos falando de um dos melhores Final Fantasy até hoje. Tá, tem muito RPG nesta lista, mas é difícil deixar um clássico de fora. em Mario Luigi Super Star Saga temos um game extremamente divertido, com uma história muito bem desenvolvida e um sistema de batalha sensacional. O mais legal é que mesmo sendo um RPG, o game importa algumas das mecânicas clássicas dos jogos mais famosos do Mario, trazendo até vários elementos de tempo real na batalha. Todos os Castlevania do GBA merecem um lugar na sua coleção e no seu coração, mas se você precisar colocar um na lista, bem, não há o que discutir. Eye of Sorrow é o escolhido. Ele tem a melhor mecânica de todas, o sistema Tactical Soul, que permite que você absorva uma dos inimigos derrotados e melhore as habilidades de Soma Cruz. Além disso, temos chefões desafiadores, uma ótima trilha sonora e uma grande quantidade de itens. Metroid Fusion é uma ótima aventura que leva a franquia em uma nova direção. Embora não tenha a mesma liberdade existente nos jogos anteriores, já que sua narrativa é mais linear, o jogo explora muito mais a personalidade de Samus e conta com um gameplay muito mais desafiador, já que Samus se encontra em constante desvantagem em relação aos seus inimigos. Embora o game não conte com o toque de Eiji Aonuma, que se tornou responsável pela franquia desde Ocarina of Time, The Minus Cap ainda é um ótimo jogo de The Legend of Zelda. Seus pontos fortes estão no design das dungeons e também nas técnicas que Link passa a aprender. Para completar, temos o principal item do jogo, o chapéu que permite que Link encolha e faz com que ele encaie o mundo de outra forma. Vale a pena conferir. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se sim, por favor deixem seu like e se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho